Fala pessoal do Trevo Blog! Quanto tempo eu não falo com vocês aqui no YouTube, não é verdade? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao melhor conteúdo que a gente já gravou aqui pra vocês no nosso blog, no Trevo Blog. Se você ainda não conhece, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa o sininho pra você receber as notificações e siga a gente também no Instagram, arroba Trevo Blog, no nosso site www.trevoblog.com.br e também no LinkedIn, só buscar por Trevo Blog. Bom, e antes da gente começar, eu quero explicar pra vocês por que esse é o conteúdo mais importante que você deve ver. No último ano, o Trevo analisou cerca de 300 currículos e respondeu os grupos de LinkedIn, WhatsApp, aqui no YouTube e percebeu que as perguntas que vocês possuem, elas são muito similares, algumas simples de resolver e outras nem tanto. Então nós compilamos nesse conteúdo, baseado no nosso estudo, as respostas para as perguntas mais comuns que você tem no momento da recolocação profissional. Se você está na busca pelo seu emprego ou está buscando mudar do emprego atual, fica por aí que eu tenho certeza que você vai sair mais preparado depois desse vídeo. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que esse conteúdo, ele não é comum. Ele é um conteúdo que realmente vai ajudar você a melhorar como profissional e se tornar um profissional mais atrativo pro mercado. Nós efetivamente estamos dando o nosso melhor, o nosso conteúdo raiz pra vocês, pra que vocês possam aproveitar e desfrutar de aumentar suas oportunidades e alcançar um novo emprego. Só que pra isso funcionar, eu preciso dar um passo a passo do sucesso aqui pra vocês. Eu vou te passar algumas dicas, algumas instruções pra que você consiga aproveitar 100% desse conteúdo. O primeiro passo é, reserve um lugar confortável. Sim, esse não é um conteúdo rápido, não é como um vídeo comum que você vai assistir e consumir ele rapidamente sem que você estude sobre ele. Então reserve um lugar confortável, com pouco barulho, uma iluminação adequada, que você não vai ter interrupções. Isso com certeza vai aumentar suas chances de angariar esse conteúdo e poder usufruir dele da melhor forma possível. O segundo passo é, como eu falei, esse conteúdo não é rápido. Reserve pelo menos uma hora pra que você consiga angariar toda a eficiência que esse processo vai fornecer pra você. Então separe esse tempo pra que você possa estudar, anotar ou até mesmo fazer na prática o que a gente tá te instruindo ao longo de todo o conteúdo. O terceiro passo é, se você é um grande fã de café como eu, separe ele por aí ou até mesmo um bom chá. Eles vão te ajudar a se manter entusiasmado até o final desse conteúdo e vão ser um grande companheiro pra que você possa se manter aqui comigo até o final. O quarto ponto, na verdade, é uma explicação. A metodologia que eu tô usando nesse processo como um todo se chama chá. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre essa sigla. Chá significa conhecimento, habilidade e atitude. Nesse momento você tá angariando conhecimento. Você está estudando através desse vídeo, você tá acompanhando o post no blog, então você tá conseguindo conhecimento. Porém, isso não quer dizer que você vai conseguir colocar em prática facilmente. Imagina o seguinte, se você lê um livro de mecânica, quer dizer que você se torna um mecânico após ler ele? Provavelmente não. Então a habilidade é a destreza que você faz determinada ação. Você precisa pôr em prática. Quando eu colocar alguns pontos pra vocês, alguma instrução, façam, treinem, pausem o vídeo, apliquem, porque só assim você vai ter a habilidade. Mas tem um fator determinante que vai dizer o que é um bom candidato e o que é um mau candidato, que é a atitude. Muitos de vocês já desistiram de assistir esse vídeo no início. Muitos de vocês ainda vão desistir no meio do caminho, mas terão aqueles que vão consumir todo o conteúdo e vão fazer a mais. Isso é a atitude. É o que vai diferenciar um candidato que consegue uma vaga e um que não. Aqui nós temos conhecimento puro pra você se tornar um candidato mais forte perante ao mercado. E o quinto ponto é uma instrução, certo? Se você ainda não baixou o e-book, que nós falamos das tendências de mercado pra você conseguir um emprego em 2020, pause esse vídeo agora, entra no link que tá na descrição, ele é o primeiro link que tá lá, baixa esse e-book e deixa ele ali guardado. Assim que você terminar de ver o vídeo, corre e lê ele, porque isso vai potencializar a sua chance de conseguir ter mais informações para se tornar um candidato mais atrativo. O segundo ponto dentro dessa dica é o seguinte, no dia 10 de maio de 2020, o momento que a gente tá gravando esse vídeo, nós teremos uma live às 19 horas que nós vamos tirar as dúvidas de vocês, tanto sobre o e-book, quanto sobre esse conteúdo que a gente tá gravando. Se você não está vendo essa data, nós provavelmente gravamos essa live e você vai encontrar ela aqui no nosso canal. Bom, dadas as instruções, vamos para o conteúdo. Além de todas as dúvidas que você tem no momento de procurar um emprego, eu quero começar com um ponto que tem eliminado diversos candidatos de processos seletivos, que é a confusão do que é recrutamento e do que é seleção. Existe uma dúvida sobre como fazer um bom recrutamento e como fazer uma boa seleção. Veja, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. O objetivo único do currículo que está dentro da etapa de recrutamento é levar a seleção, que é a entrevista. No currículo não é o momento para você se vender 100%. Eu tenho percebido que muitos candidatos querem colocar uma infinidade de detalhes, de informações e acabam tendo um currículo muito denso e que acaba sendo ruim na etapa de recrutamento. Imagine o seguinte, um recrutador recebe milhares de currículos para uma única vaga. Você acredita que ele faz isso ponto a ponto? Ele analisa currículo a currículo? Provavelmente não. Nós utilizamos plataformas, sistemas que fazem com que ele já faça uma triagem. E eu vou pegar desses 20, 30 currículos para analisar da minha parte. Então não tente no currículo fazer um processo de seleção. Não tente fazer o papel da entrevista no seu currículo. Isso provavelmente está te tirando de processos seletivos. O currículo tem um único objetivo de ser uma apresentação onde o recrutador possa ver se você possui as competências, as características para o perfil que ele está buscando. Na entrevista, sim. É ali que você vai dar a riqueza de detalhes, que o recrutador vai explorar sobre a sua carreira, que ele vai querer entender pontos necessários para saber se você é o profissional ideal para aquela vaga. Em resumo, a etapa de recrutamento é aquela que fica antes da entrevista. É quando você está triando as vagas que você deseja, quando você está fazendo cadastro nas plataformas de vagas, é quando você está fazendo a construção do seu currículo, da sua carta de apresentação, vídeo currículo, ou seja, é uma preparação até o momento que você entra para as entrevistas, que é onde você vai realmente se vender. Quando você inicia o processo de entrevistas, esse contato mais humano com a empresa, é o momento onde se inicia a seleção. E eu te expliquei isso porque no nosso post de hoje eu vou dividir as dúvidas que vocês possuem entre dúvidas de recrutamento e dúvidas de seleção. Bom, então nesse momento nós vamos iniciar as nossas perguntas de recrutamento. E eu quero começar com uma dúvida que pode acontecer tanto no momento do recrutamento quanto no da seleção, que é, Leandro, o que eu falo quando o recrutador me pergunta sobre minha pretensão salarial? Veja, eu sempre gosto de responder essa dúvida com uma dúvida anterior que é, eu devo inserir a pretensão salarial no currículo? E eu quero responder com um grande não. Não, mas depende. Se a vaga exigir que você insira a sua pretensão salarial, sim, porque provavelmente é um quesito obrigatório que o recrutador está colocando e que você vai ter que inserir para poder participar do processo seletivo. Então, por via de regra, você só insere no seu currículo a pretensão salarial se o recrutador pedir. Leandro, mas como isso pode me impactar no processo seletivo? Se eu inserir minha pretensão salarial, eu já posso enviar para mais vagas. Veja, quando você coloca a sua pretensão salarial, é sempre um risco. Essa não é uma dúvida fácil de ser respondida. Quando você insere, você fica à mercê da interpretação do próprio recrutador. Se ele achar que é muito alta ou muito baixa, você está correndo um risco. Então, só insira no seu currículo se de fato a vaga exigir. Bom, mas Leandro, legal, e se a vaga exigir? O que eu respondo? E se eu for perguntado pelo recrutador, pelo entrevistador, o que eu devo responder? Veja, não existe uma resposta correta para essa dúvida. Porque quando existe uma pretensão salarial, você está a encargo da decisão da empresa saber o que ela pretende pagar para aquele cargo. então eu criei uma fórmula que é o que podemos chegar mais próximo de uma boa resposta para isso. Vamos para a fórmula então. Veja, é uma fórmula muito simples. Você vai pegar qual é a sua pretensão salarial real, que é o quanto eu quero ganhar, você vai somar ela com a média salarial daquele cargo e dividir por 2. Ou seja, é a média entre o que eu quero ganhar mais a média salarial daquele cargo dividido por 2. Leandro, mas aonde eu posso conseguir pegar a média salarial do meu cargo? Vejam, existem diversos sites que você pode pesquisar pela média salarial do cargo, mas eu quero indicar aqui para vocês o Glassdoor, ele é um site muito conhecido, você tem uma vantagem em pesquisar por lá que você pode filtrar pela sua região, então você vai saber qual é a média salarial da sua região daquele cargo. Chegando nessa média, eu tenho certeza que é um raciocínio prático e que inclusive você pode vendê-lo para o seu recrutador ou para o entrevistador. Quando você falar a sua pretensão, explique qual foi o seu raciocínio lógico. Eu tenho certeza que no mínimo ele vai ficar impressionado pela sua ideia de como responder aquela dúvida. Vamos então para a nossa segunda pergunta que é Leandro, eu posso inserir mais de um objetivo profissional no meu currículo? Olha, se tem uma dúvida que eu respondi nesse último ano, cá está ela. Bom, gente, ela não é uma dúvida tão simples de ser respondida e eu vou explicar os porquês para que você entenda um pouco da lógica por trás de não inserir uma série de objetivos profissionais diferentes. Se você está se perguntando Leandro, mas o que é o objetivo profissional? Aonde que vai esse raio de informação? Eu sugiro então que você pegue seu currículo agora e olhe se embaixo dos seus dados pessoais não há um tópico chamado objetivo profissional. Se não está lá, olha, eu tenho que dizer que você está correndo um grande risco de não ser chamado para nenhum processo seletivo. Insira esse tópico, ele é essencial para a triagem de currículo. Tá, mas Leandro, posso ou não posso inserir dois objetivos profissionais no meu currículo? Veja, essa não é uma dúvida tão simples de ser respondida. Então eu quero começar falando sobre como funciona o processo de recrutamento atualmente. Na maior parte das vezes o recrutador vai inserir em plataformas, seja um sistema da empresa, ou seja, numa plataforma de vagas, algumas competências, ou seja, ele tem um perfil de profissional que ele busca e tem algumas competências que são exigidas, como um sistema que ele saiba operar, um X experiência profissional naquela área, enfim, ele tem algumas informações que ele precisa seguir para cumprir com aquele cargo. Ele vai inserir essas informações na plataforma, no sistema e o próprio sistema vai triar a quantidade de currículos que o recrutador está disposto a olhar pessoalmente. Imagine que para uma vaga você receba milhares de currículos. O recrutador recebe centenas de currículos às vezes para um único cargo. Agora imagine, se ele não está olhando, quem que faz essa triagem para ele? A própria plataforma. Então, hoje não se trata de um jogo de ser o melhor profissional para aquela vaga ou o profissional com maiores quantidades de competência para aquela vaga, mas sim o candidato que tem o currículo mais adaptado para aquela plataforma. Então, construir um currículo para essas plataformas atuais não é tão simples quanto parece, é uma técnica. Isso a gente chama de palavras-chave ou keywords, que é o que filtra esses currículos para o próprio recrutador. Depois que ele tem esse currículo em mãos, 20, 30 currículos, aí sim ele passa a fazer um processo humanizado. Porém, veja, até aqui você não teve esse contato com o recrutador, então você pode ter entrado nesses 20 ou não, de acordo com o seu currículo. Por isso que é tão importante ter um currículo bem construído para essas plataformas. Se você ainda não está habituado a trabalhar dessa forma, eu sugiro que você comece a estudar sobre entender como funcionam palavras-chave, sistemas de busca e até mesmo algumas características de marketing que se chamam SEO, que nada mais é do que os sistemas como o Google utiliza para entender sites dentro da plataforma deles. Bom, Leandro, legal, eu entendi o processo e entendi como funciona. Aonde entra o objetivo dentro dessa história? Bom, o objetivo, talvez, das palavras-chave, ele seja o mais relevante. Imagine o seguinte, se você coloca dois objetivos no seu currículo, é como se você tivesse duas munições, mas desse dois tiros em lugares diferentes. Agora, você pode escolher entre dar esses dois tiros no mesmo alvo. Vou dar um exemplo real. Se você coloca, por exemplo, que quer ser um auxiliar de RH e um auxiliar comercial, são coisas completamente diferentes. É como se você estivesse atirando para dois lados completamente distintos. E a plataforma entende que você é menos relevante nesse sentido. Agora, se as áreas são correlacionadas, isso pode funcionar. Porém, veja, não existe uma métrica, uma ciência muito exata de quanto é impactado quando você coloca um objetivo ou mais. A certeza é o seguinte, que se você colocar muitos objetivos, a chance diminui drasticamente. Então, a sugestão é que você insira um objetivo profissional adequado àquilo que você realmente busca. Auxiliar administrativo, auxiliar de RH, isso vai direcionar as buscas e se tornar mais atrativo tanto para as plataformas quanto quando você chegar nas mãos do recrutador, as suas chances também são maiores. E veja, como isso não se trata de uma ciência exata, você também pode equilibrar. Se você tem dúvidas sobre como fazer isso, busque um profissional, ele pode te auxiliar como construir o currículo da forma mais assertiva e direcionada para essas plataformas. E a minha dica para aquelas pessoas que têm realmente dois objetivos profissionais distintos e estão competindo por vagas em ambos, a minha sugestão é tenha dois currículos ou adapte o seu currículo para cada vaga específica, porque aí sim você aumenta as suas chances, é direcionado e a chance de ser chamado para uma entrevista é infinitamente maior. A próxima pergunta é eu devo inserir experiências com menos de três meses no meu currículo? A resposta dessa pergunta é muito óbvia e ela tem aparecido com uma frequência ainda maior, porque nesse momento que nós estamos em 2020 com a pandemia do Covid-19, nós temos profissionais que tinham conseguido sua recolocação profissional, mas acabaram saindo devido a essa pandemia e acabaram perdendo seus empregos em um curto período de tempo. Mas a resposta dela é tão óbvia que eu quero que vocês respondam ela para mim. Eu vou dar duas perguntas para vocês refletirem e vocês vão entender que é muito simples de chegar nessa resposta. A primeira pergunta que eu quero dar é a seguinte, é possível trabalhar duro e conhecer coisas novas em três meses dentro de uma empresa? É possível ter mais experiência ao longo desses três meses do que você tinha antes? É claro que é. Gente, não importa se você ficou um mês ou 20 anos em uma empresa, essa experiência é importante, porque lá você pode ter conhecido o sistema essencial que vai conseguir almejar um novo emprego. Pode ser uma experiência que você conseguiu durante esse período que é determinante para que aquele recrutador perceba que você é o candidato ideal. Então, sim, você pode inserir essa informação. Veja, eu também quero trazer um outro fato. Hoje, no Brasil, nós temos uma nova regulamentação dos profissionais. Você não é mais obrigado a ficar um período muito grande contratado. Então, nós temos profissionais que trabalham contratados por períodos muito menores. Então, isso já não é mais uma regra. Não é tão importante quanto era antigamente. Eu entendo que parte dessa dúvida surge de um fator cultural brasileiro que nós, geralmente, valorizamos profissionais que ficam longos períodos dentro das empresas. Mas, cada dia a mais, empresas nascem com uma cultura diferente, com uma visão diferente e aquelas que eram maiores e que tinham esse respeito por profissionais que ficavam grandes períodos de tempo, vai diminuindo. Isso vai se equilibrando. Hoje, a cultura empresarial é completamente diferente do que eram anos atrás. Então, fique tranquilo. Você pode e deve inserir essas informações no seu currículo. Uma outra dúvida muito similar que surge é devo inserir o meu trabalho como autônomo no meu currículo? A resposta parece bastante óbvia porque, veja, qual profissional que você conhece que cuida de todos os processos gerenciais de uma empresa? Provavelmente pouquíssimos. E o microempreendedor ou o autônomo é ele quem abre a sua empresa, é ele quem faz a parte de atendimento, é ele quem cuida das finanças, do capital humano, da área de vendas, enfim, ele conhece como ninguém esse tipo de processos. Então, por que eu não gostaria de contratar um profissional tão completo quanto esse? Então, sim, você deve inserir a sua experiência como autônomo no currículo. Agora, uma dúvida completamente direcionada ao currículo. Quantas páginas deve ter o meu currículo? Olha só, eu acho que o problema aqui não são a quantidade de páginas por si só, mas sim o excesso de informações que constam nele. É importante vocês entenderem que cada grau, cada maturidade profissional, nós contratamos diferente. Veja, se eu estou falando de um estagiário, eu vou estar falando de um currículo muito mais simples, de no máximo uma página. Então, eu vou buscar em portais de estágio, em portais de vagas, enfim, o currículo já vem pronto para mim. Quando eu estou falando de um profissional de meia carreira, eu estou falando de um portal de vagas, de LinkedIn, de relacionamentos, de indicações. Então, na maior parte dos processos seletivos, você está vindo também através de uma triagem automática. Agora, quando eu estou falando de um profissional maduro, de um diretor, de um executivo, provavelmente esse currículo vai vir direcionado para mim, nas minhas mãos, porque ali eu vou ter que analisar ponto a ponto se as competências, se os resultados, se as empresas que ele trabalhou fazem sentido para a nossa empresa. Então, veja, o que isso quer dizer? O que eu espero de um estagiário é um currículo muito mais objetivo, muito mais rápido. Eu não estou disposto a ler um currículo de três páginas de um estagiário porque eu já tenho isso que ele não teve tempo para ter tantas experiências assim. Quando eu estou falando de um profissional intermediário, de meia carreira, eu estou falando de um currículo de no máximo duas páginas. Não existe tanta história assim para contar. O que acontece, o erro aqui, é que as pessoas querem explicar muito as atribuições que eles fizeram ao longo da carreira, falarem ponto a ponto das atribuições que tinham naquela empresa ou informações exacerbadas na formação acadêmica, enfim, e acaba levando esse currículo a ficar muito denso. Agora, quando eu estou falando de um executivo, de um diretor, eu entendo que esse currículo vai vir diretamente nas minhas mãos e que ele vai ter que contar uma história maior, que ele teve experiências, os resultados que ele atingiu, as plataformas que ele atuou, enfim. Então, vejam, estagiário, uma página, meio de carreira, duas páginas, e um executivo, três páginas. Vejam, isso não é uma regra, não é algo, uma ciência exata, mas trabalhe com esse número que eu tenho certeza que isso é o suficiente para você contar a sua história. Quanto mais páginas, menos relevante você é para as plataformas de busca, por exemplo, e isso diminui as suas chances. Então, seja objetivo, direcionado e objetivo. Uma dúvida que surge com muita frequência sobre LinkedIn é, eu devo inserir em busca de recolocação profissional ou em busca de uma nova oportunidade no meu perfil? Gente, objetivamente, não. E para responder isso, imaginem que vocês fossem um recrutador e vocês precisassem contratar um auxiliar administrativo, por exemplo. Como vocês buscariam um auxiliar administrativo no LinkedIn? Provavelmente, inserindo as palavras auxiliar administrativo. Então, veja, gente, quando você coloca em busca de recolocação ou em busca de uma nova oportunidade no LinkedIn, não há como um recrutador encontrar você. O próprio LinkedIn fornece uma plataforma, uma ferramenta que vocês podem colocar que estão abertos a receber oportunidades, mesmo que estejam trabalhando atualmente. Assim, os recrutadores, as pessoas cadastradas como recrutadores, podem ver que você está aceitando receber essas oportunidades. Então, não insira isso no seu perfil porque você provavelmente não vai receber nenhum contato de alguém que está buscando alguém com seu perfil. Uma outra questão que surge é sobre plataformas de vagas. Quais são as melhores plataformas de vagas? Olha, isso depende. Depende da sua região, depende do cargo que você está buscando, depende da área que você está buscando. Geralmente, eu gosto das plataformas regionalizadas que são empresas de recursos humanos da região que você vive e lá você consegue encontrar vagas mais direcionadas com o público que você já conhece, você já sabe os termos, isso ajuda bastante no filtro porque quando você vai para uma plataforma nacional isso acaba sendo mais polarizado, uma linguagem mais formal, mais direcionada e que talvez você não esteja adaptado. Então, busque sempre por empresas de recursos humanos que são regionais, as chances são bem maiores. Mas, quando a gente fala de plataformas grandes, nacionais, que eu tenho maior conhecimento, eu vou dar aqui um exemplo para vocês de três plataformas que realmente são utilizadas por recrutadores e que funcionam. Um outro ponto antes de eu citar essas plataformas é tirar uma dúvida de vocês que é, isso funciona de verdade? Não funciona? Eu nunca fui chamado através dessas plataformas, só ficam me mandando spam no meu e-mail. Eu tenho que dizer que sim, essas plataformas funcionam. Só que, assim como qualquer ferramenta atualmente, elas trabalham com o ranqueamento, ou seja, existem candidatos que estão melhores ranqueados e existem candidatos que estão menores ranqueados na plataforma. E como que eu me torno relevante para essa plataforma? Veja, como o objetivo delas é ligar uma empresa a um candidato, porque elas são comissionadas por isso, é essencial que eles sejam assertivos. O maior problema que essas plataformas enfrentam é a quantidade de currículos desatualizados, de pessoas que já estão empregadas e continuam na plataforma. Então, como eles fazem? Eles priorizam candidatos que têm acessos diários e que atualizam seu perfil com frequência. Então, a minha dica para que isso funcione para você é entre pelo menos uma vez por dia nessas plataformas. É essencial também que quando você entrar nelas, atualize seu perfil, verifique se o seu e-mail está correto, se o seu telefone realmente está correto. Às vezes, quando você está fazendo um cadastro, acabam passando informações batidas e que você acredita que estão corretas, mas na verdade não estão. Às vezes, um recrutador está buscando você e não está conseguindo contato. Então, mantenha elas totalmente atualizadas. Bom, dito isso, eu quero aqui dar algumas dicas de plataformas que eu conheço e que gosto de utilizar e sei que funcionam. E a primeira delas é o próprio LinkedIn. Muitos profissionais hoje buscam diretamente no LinkedIn porque conseguem ter um contato mais próximo do candidato, conseguem acompanhar o conteúdo que eles postam, o quanto eles são relevantes para a comunidade, se eles são destaques. Vejam, gente, existe uma teoria que se chama teoria do mediano. Todos os profissionais que são medianos são aqueles que estão na plataforma, mas não estão produzindo conteúdo sobre a área, ou seja, eles são menos relevantes para aquela plataforma e para aquela comunidade. Quando você produz conteúdo no LinkedIn, acredite, os recrutadores estão vendo. Então crie relacionamentos, construa conteúdo sobre a área, fale com o público, conteúdo em vídeo, tudo isso te torna mais relevante para o LinkedIn. Então sim, existe uma ferramenta de vagas dentro do próprio LinkedIn. Lá ela funciona basicamente como uma plataforma de vagas, porém o contato é mais diretivo. Se eu, recrutador, quero falar diretamente com você, candidato, provavelmente eu vou tentar contato por lá. E se eu quero criar um processo seletivo, eu também posso fazer pela ferramenta, inclusive com outros objetivos de candidatura rápida, candidatura extensa, isso a plataforma te fornece e isso acaba sendo muito atrativo para os recrutadores. Então ela funciona sim. Bom, e agora indo para o site de vagas mesmo, eu quero mostrar duas indicações que na verdade não são indicações, mas eu vou citar duas plataformas que têm se mostrado eficientes ao longo do tempo e que têm funcionado sim para candidatos. Então, a primeira, ela não é gratuita, que é a Cato. E qual é a grande vantagem aqui nessa plataforma? Eu acredito que por ela não ser gratuita, o investimento em tecnologia, em assertividade é muito maior do que as outras, porque ela tem se mostrado muito eficiente ao longo dos anos e muitas empresas utilizam, porque acaba sendo um processo mais rápido de recolocação. E a segunda é o vagas.com. Apesar de ser uma plataforma gratuita, ela também tem um acervo muito grande de empresas que são cadastradas nela, acredito até pelo nome ser muito chamativo, e ela tem investido em outras ferramentas tecnológicas, como mapeamento de palavras-chave, enfim, e que ajudam o candidato a entender um pouco melhor como eles podem se estruturar e tudo mais. E acaba sendo uma plataforma mais atrativa entre linkar a empresa e os próprios candidatos. Fora essas duas, eu queria fazer uma menção honrosa, não é uma indicação, mas o portal do CEE é uma excelente ferramenta para quem está buscando um estágio. A maior parte dos estágios que as empresas fazem contratação no Brasil são através do portal do CEE. Então vale muito a pena para quem está na busca do primeiro emprego ou um estágio na área que está estudando. Aqui vem mais uma dúvida sobre inserção no currículo. Eu devo colocar idade, estado civil, meio endereço e quantidade de filhos no currículo? Olha só, gente, eu quero perguntar para vocês algumas coisas que nós vamos pensar juntos, pode ser? A primeira coisa que eu quero perguntar é quando você teve filhos, você se tornou mais ou menos responsável? Você contrataria uma pessoa porque ela mora duas ruas para cima ou duas ruas para baixo? Faria diferença para você? E você prefere contratar um profissional com 25 anos que não estudou, não teve interesse em se aprofundar ou prefere contratar um profissional de 50 anos que se mantém atualizado, atuante, fazendo trabalhos comunitários? e você, quando casou, se tornou menos competente? Provavelmente, a resposta de vocês foi bem óbvia. Gente, olha só, são informações que eu gosto de usar o termo irrelevância. Não faz diferença se você inserir esses termos no seu currículo porque ele acaba não fazendo diferença para o recrutador e no final das contas isso acaba roubando um espaço que você tem no currículo e que nós sabemos que é muito precioso. Veja, tem um outro risco que infelizmente acontece. O currículo ele tem um único objetivo como nós já falamos de te levar até a entrevista porque é ali que você vai mostrar o bom profissional que é. Então, quando você coloca essas informações você corre o risco de cair a interpretação do recrutador. Infelizmente, a gente ainda tem no mercado recrutadores que a idade faz diferença que se você tem filhos faz diferença que o local onde você mora faz diferença e isso é ruim eu entendo porém a ideia é que você não caia na interpretação desses recrutadores é essencial que você tenha um momento para se vender afinal é na entrevista que você faz isso o currículo só tem o grande objetivo de te levar até lá então é na entrevista que você tem que fazer com que esse recrutador entenda que indiferente da sua idade que indiferente do seu estado civil da quantidade de filhos ou aonde você mora você é um excelente profissional se dê a oportunidade de ser levado a essa entrevista uma dúvida que surge também da parte de vocês é no momento de uma mudança de carreira muitos profissionais que estão nos assistindo agora estão numa mudança de transição de carreira tinham experiência em determinada área mas agora querem migrar por exemplo um profissional que atuava na área de vendas agora está migrando para recursos humanos e não é uma transição fácil a questão é que as pessoas acham que muitas vezes vão fazer essa transição e continuar com os mesmos cargos então a minha resposta para isso é leve esse momento com uma nova etapa da sua carreira é um recomeço entenda que antes de você tomar essa decisão é importante você saber que provavelmente vai haver uma redução salarial afinal você não tem experiência nessa área e que não é um processo fácil é um recomeço então quais são os passos para você fazer para conseguir fazer essa transição de forma tranquila primeiro é tomar uma boa decisão se de fato é isso que você almeja se mudar de carreira é o seu desejo faça é essencial que você esteja certo dessa decisão eu costumo dizer que um profissional que arrisca essa mudança é um profissional que tem a sorte de ter identificado a área que ama porque essa decisão talvez seja uma das mais difíceis quando se trata de um âmbito profissional o segundo passo é entender que você vai ter que reestruturar o seu currículo o seu discurso enfim você vai ter que recomeçar esse processo então o primeiro passo é revisitar o currículo alterar o objetivo profissional verificar se nas suas experiências você tinha alguma atribuição que você já executou e que faça sentido para essa nova área para que você dê destaque nesse momento e escreva um bom resumo profissional falando que você está disponível para realmente fazer essa transição porque muitas vezes o recrutador pode entender que você mandou o currículo de forma errada ou que você está atirando para todos os lados não venda-se no momento do resumo da profissional porque é ali que você vai colocar que realmente está disposta essa transição e que é uma decisão acertada bom e é importante também você revisitar outros pontos como a sua carta de apresentação lá é importante você também explicar que está numa transição de carreira e que é uma decisão que você tomou de forma profissional e muito decidida a grande sacada aqui é entender que esse processo ele é um processo de passos você vai ter que mudar seu currículo mudar sua carta e principalmente revisitar o seu discurso porque caso você seja chamado para uma entrevista esse é o momento que você tem que se vender e dizer que está disposto a dar dois passos atrás para dar mais passos na sua carreira saiba falar isso de forma assertiva e segura porque provavelmente esse vai ser um dos pontos que o recrutador mais vai querer entender da sua parte se você chegou até aqui nesse momento tenha certeza que você já está mais preparado para o recrutamento e agora os próximos pontos que eu vou citar estão relacionados à etapa de seleção que é o pós-preparação para o processo seletivo então agora nós vamos nos relacionar com entrevistas com testes e tudo mais que abrange a etapa de seleção e agora nós chegamos na campeã de perguntas que vocês fazem que é o que eu respondo quando o entrevistador me pergunta qual é o meu ponto fraco gente a resposta é mais simples do que parece a verdade a questão é que vocês chegam nesse momento com muita ansiedade com muito nervosismo vocês já estão remoendo essa pergunta antes de chegar com o entrevistador e isso acontece porque vocês só remoem a pergunta e nunca pensam na resposta ensaie treine simule você fazendo esse momento quando você separa as perguntas que te geram mais ansiedade e nervosismo quando você chegar com o recrutador você já está preparado é a segurança que você transmite vocês não são eliminados pelas dificuldades ou pelos pontos a melhorar que apresentam mas sim pela ansiedade de responder que não transmite segurança para o recrutador então veja tudo se trata não de uma questão do que responder mas como responder quando você colocar uma dificuldade que você possua enalteça também os pontos que está fazendo para melhorar isso então vou dar um exemplo para vocês se o recrutador te pergunta sobre qual ponto você precisa melhorar e a sua dificuldade é uma ansiedade seja sincero você pode responder recrutador que bom que você me perguntou isso porque eu queria expor realmente esse ponto uma das coisas que eu tenho maior dificuldade é a minha ansiedade eu tenho trabalhado ao longo do tempo com isso e tenho melhorado muito mas veja eu acredito até porque a maturidade profissional me trouxe isso eu tenho melhorado essa ansiedade mas eu tenho que dizer que realmente é um ponto que eu preciso melhorar vocês entendem a segurança que eu passei para o recrutador eu tenho conhecimento desse ponto que me aflige mas eu estou achando soluções para poder resolver é dessa forma que você deve apresentar para o recrutador de forma firme objetiva clara não tenha medo dessa resposta não afague como ai meu Deus recrutador realmente essa é uma pergunta difícil é um defeito você está transmitindo insegurança em responder isso seja seguro firme você não vai ser desclassificado porque tem ansiedade ou porque você não teve bons resultados no último emprego ou porque você fica nervoso em determinados momentos isso não vai tirar do processo seletivo mas sim se você já está solucionando e a segurança que você transmite para o recrutador aqui vem a pergunta dos ansiosos de plantão eu devo entrar em contato com o entrevistador depois de ter feito um processo seletivo e não ter recebido retorno? olha só gente depende depende de alguns fatores primeiro se você tem um e-mail formal desse recrutador e se ele disponibilizou para contato a posteriori mas antes qual é a minha indicação? verifique se lá onde você começou o seu processo seletivo lá na plataforma lá no LinkedIn se aquele processo permanece aberto se ele está ocorrendo calma porque ele ainda pode estar acontecendo ele ainda pode estar recrutando e entrevistando candidatos então tenha calma e paciência nesse momento caso ele tenha fechado se o recrutador forneceu um e-mail profissional de contato vale sim entrar em contato com ele agora tenha muita atenção nada de contato pessoal e isso vale até para as partes invasivas veja só eu tenho visto muitos candidatos que quando isso ocorre adicionam os recrutadores no LinkedIn por exemplo e ficam mandando mensagens no perfil do LinkedIn ou pegam o e-mail pessoal do recrutador e em casos piores até mesmo outras redes sociais como Instagram como o próprio número de telefone no WhatsApp não façam isso gente porque acredite recrutadores conversam entre si se você foi um candidato bom pode ocorrer dele te indicar para outros processos seletivos caso você não tenha sido selecionado nesse e o caso contrário também pode acontecer se você foi invasivo acabou mandando muitas mensagens para ele tenha certeza ele pode te indicar negativamente para outros profissionais então fuja disso bom essa aqui também é campeã de perguntas que é o que eu devo responder quando o recrutador me pergunta os motivos que me levaram a sair da última empresa veja gente eu sempre vou responder verdade com a verdade gente só que veja não vamos cair na síndrome da inocência existem maneiras e maneiras de dizer a mesma coisa e isso não é omitir informações ou não é mentir sobre informações eu vou dar um exemplo clássico que acontece com muita frequência com candidatos que por exemplo entraram com um processo judicial com a última empresa esse tipo de detalhes não são necessários no momento da entrevista vamos ser sinceros e não inocentes qual a chance de você ser contratado e qual é a percepção do recrutador quando ele sabe que você está processando a última empresa raramente você terá profissionais recrutadores que entenderão de uma forma positiva ou até mesmo entender a sua situação então são detalhes que não são necessários fale de uma maneira que você seja sincero porém sem valorizar esse momento não precisa dar detalhes informar falar mal do seu chefe isso provavelmente vai diminuir e muito as suas chances e muitas vezes te eliminar daquele processo se você teve alguma dificuldade com a última empresa fale simplesmente que você não se adequava ao perfil da empresa ou a cultura da empresa tenha certeza que o recrutador irá entender e que você não precisar dar uma riqueza de detalhes sobre o que aconteceu ou sobre o ocorrido e a nossa última pergunta do post de hoje é o que eu devo responder quando me perguntam sobre qual é o meu objetivo ou onde eu me vejo nos próximos 5 anos olha só gente eu gosto muito dessa pergunta porque é uma pergunta que eu faço então o que eu busco identificar em um candidato quando eu faço essa pergunta eu quero saber aonde ele quer chegar quais são os objetivos se ele tem clareza de futuro se ele é um profissional que ele pensa a longo prazo e então aqui não é também desmérito você falar que não sabe exatamente o seu planejamento de carreira é importante você ter isso claro mas não quer dizer que isso vai te eliminar então apresente se de fato você tem algum objetivo lá na frente ou se você ainda nunca pensou nisso ambas são boas respostas o grande objetivo é entender o que você tem feito o que você tem planejado onde você quer chegar que tipo de profissional você quer se tornar e caso você não tenha feito esse exercício antes eu sugiro que você faça agora o que você planeja para os seus 5 anos seja sincero se o seu objetivo é ser um diretor ou uma mãe de família seja sincero porque esse é o grande objetivo que você tem que apresentar o que eu quero entender é quem é você como você pensa e aonde você quer chegar então faça esse exercício com antecedência que ele vai te ajudar muito a responder essa dúvida bom gente chegamos ao fim do nosso post de hoje espero que todos vocês tenham gostado das informações aqui e eu tenho a dizer que se você chegou até aqui você está mais preparado que milhões de outras pessoas que também estão na busca por um emprego mas não tem essa informação nós acreditamos fielmente que quem tem conhecimento não precisa de sorte até precisar o slogan do Trevo Blog então gente conhecimento é a maior munição que você tem para sair de qualquer situação conhecimento vale muito mais do que dinheiro muito mais do que qualquer outro tipo de coisa aproveitem esse conteúdo e pratiquem vou reforçar que se você não baixou o ebook agora é a hora baixe o ebook aqui embaixo na descrição desse vídeo leia porque tem um conteúdo sobre como conseguir o meu emprego em 2020 lá eu falo sobre novas plataformas as novas skills que são as habilidades que você precisa ter nesse novo cenário o que você pode fazer para conseguir esse novo emprego em 2020 baixe esse conteúdo a gente também vai discutir e quero reforçar o conteúdo que nós falamos lá no início se você está vendo esse vídeo no dia 10 do 5 de 2020 hoje às 19 horas nós temos live no Instagram e no YouTube do Trevo vocês vão poder assistir tirar dúvidas sobre esse conteúdo falar com a gente conhecer um pouco mais sobre o Trevo Blog e a gente vai conversar um pouco sobre os conteúdos que foram falados se você ainda não se inscreveu no nosso canal pelo amor de Deus faz isso agora vem aqui embaixo no YouTube se inscreve no nosso canal ativa as notificações através do sininho que tem aqui embaixo para você saber sempre que sai conteúdo novo eu sugiro vocês também que entrem no nosso site agora www.trevoblog.com.br porque lá esse conteúdo que eu acabei de falar com vocês está completasso tem muito mais informações muito mais características não só assistam o vídeo como leiam o conteúdo ou até mesmo leiam assistindo o vídeo que isso vai potencializar mais o seu conhecimento se você ainda não segue a gente no Instagram arroba trevoblog segue a gente lá e no LinkedIn tem um conteúdo mais direcionado mais profissional Trevo Blog também no LinkedIn espero que o conteúdo tenha sido bom para vocês nos vemos no próximo conteúdo e um forte abraço até a próxima Tchau